A estrela clareia muito na noite de escuridão Mandei tirar minha sina, era de seforgazão Pra dançar cateretê, pra cumprir com a inclinação Fui chamado numa festa, foi lá no centro do sertão Fui dançar com a bicharada, passei meio apertadão A onça tinha uma filha, delicada de feição No dia do casamento, fizeram grande reunião E pra não misturar raça, fez casar com o primo irmão Via do juiz de paz, sererepe era escrivão Macaco era reverendo, lagarto era sacristão A noiva sabia assinar, o noivo não sabia não Pra assinar a rogo dele, mandaram chamar o leão Que dispôs formar o baile, o maestro era o pavão Tamando era pianista, sapo tocava violão Por falta de sanfonista, rato tocou rabecão O urubu chegou atrasado, ainda pegou no pistão A raposa mais a paca, eram as damas do salão Tavam no meio da sala, com aquela linda feição Anel de ouro no dedo, vestido de gorgorão Sapatinho de fivela, igual as carreiras de botão Da meia noite pro dia, começou a namoração Curtia namorou isso, pra resta do lampião O cateto quando viu, logo fez revolução Quando foi dali a pouco, aí misturaram no facão Quebraram o violão do sapo, que ficou escuiambado O sapo ficou furioso, com os dois olhos arregalados Deu um pulo para o lado, ficou com o pescoço inchado O violão não era dele, o sapo tinha emprestado Jumento era o delegado, lá daquela povoação Só pra morrer a autoridade, tava ele no festão Telefonou pra cadeia, logo veio um batalhão Entre purga e percebe, jotinha quase três milhão